A atriz Patrícia Pilar detona Neymar e jogador resolve responder, é a treta do dia. Patrícia Pilar, grande atriz e Neymar, que história é essa, Fabelinha? Ó, o Neymar deu uma resposta atravessada pra atriz Patrícia Pilar depois de ele ler algumas críticas que ela fez a ele nas redes sociais, quer ver? A Patrícia Pilar escreveu o seguinte, Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável, já vou explicar. A ela falou isso porque no último jogo da seleção do Brasil, Neymar marcou um gol e isso fez com que ele passasse os números de gols do Zico e do Romário com a camisa do Brasil. Perfeito, foi isso mesmo. E por causa dessa marca, né, ele disse que seria uma honra ele ultrapassar também o Pelé um dia. Ah, ultrapassei o Zico, ultrapassei o Romário, eu também quero ultrapassar o Pelé um dia. Isso. Aí então a Patrícia Pilar foi lá e falou que foi lamentável o que o Neymar disse depois do jogo que ele queria passar o Pelé. É, ela falou que foi lamentável principalmente nessa época, nesse momento em que o Pelé tá passando por um momento de saúde, né? Tudo bem, mas olha o que ela falou, Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável, acho que foi lamentável a declaração do Neymar. A resposta do Neymar eu achei genial. Olha a resposta do Neymar. Ah, pronto, tenho que parar de fazer gol agora. Ah, não posso mais fazer gol porque a Patrícia Pilar não quer. Eu acho que a Patrícia Pilar não entendeu o que o Neymar tava dizendo ali. Vai ser uma honra pro Neymar passar o Pelé, você passar o Pelé no número de gols. Ah, claro que vai ser, se ele conseguir vai ser mesmo, não é? É. Ele tem direito de ter essa vontade. Pelé tem 77 gols pela seleção brasileira, Neymar tem 69. O Neymar vai passar o Pelé mais cedo ou mais tarde porque eu acho que o Neymar tem mais uns anos aí pra queimar na seleção brasileira. O objetivo do cara é ele ser melhor do que todos os outros, ele luta inclusive pra ser melhor do mundo, ele luta pra quebrar recordes e fazer mais gols com o Pelé é uma meta dele, claro que é. Eu queria fazer mais gols com o Pelé inclusive, só que minhas pernas não ajudam. Mas ó, mas é o seguinte, a Patrícia Pilar disse que ela só escreveu aquilo do Neymar, que ela achou lamentável ele ter dado essa declaração, porque o Pelé está no hospital, que não era a hora. Não era a hora. Não tem nada a ver, ela não entende nada de futebol, se ela não entendesse de futebol ela não falaria essa besteira que ela comeu bola, ela comeu bola. Ela comeu bola. Fica na tua, fala de teatro, de cinema, de televisão, de novela. O legal é o seguinte, cada vez mais as mulheres estão interessadas por futebol, tem agora as narradoras, um beijo pras narradoras. Ontem eu tava assistindo Palmeiras e Corinthians na final do campeonato brasileiro, com as mulheres narrando, as mulheres jogando muito. Tinha uma jogadora do Palmeiras e uma do Corinthians lá, meu Deus do céu. A Milene Domingues comentando, beijo pra Milene Domingues, que a mãe dela assiste a gente aqui. Você ficou de cabeça inchada à tarde e à noite, é isso? O que é inchada? Porque meu time perdeu. Perdeu à tarde e perdeu à noite. Quem é palmeirense não fica de cabeça inchada nunca? Campeão da Libertadores atual, quem é? Campeão da Copa do Brasil, quem é? Ah, vai ver se eu tô na esquina. Campeão do mundo. Tira essa música. É, tira essa música, também tem uma Patrícia. Mas, Fabíola, eu acho que a Patrícia Pilar, ela viajou na maionese porque o trabalho, passar o Pelé é uma honra pro Neymar. E perguntaram pra ele, falaram assim, agora o objetivo é passar o Pelé? Ó, eu não posso falar sobre o assunto, porque o Pelé tá internado no hospital. Ah, gente, é desculpa, isso é hipocrisia, né? Eu gosto muito da Patrícia Pilar, acho ela grande atriz. Gosto muito, sigo ela até nas redes sociais, mas nesse assunto ela comeu o gole e a gente não fica em cima do muro, não. Ele é genial. Ele foi genial falar. Ah, pronto, agora eu vou parar de fazer gol. É, agora eu não posso mais fazer gol. É, agora eu vou parar de fazer gol.